Pica a boca que congela a pau, na moral Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Fui gostoso e fica no... Oh, deixa de marra essa menina É só porque não me provou Ela é formada, tá aula ensina Só que hoje eu sou teu professor Acho que o mesmo tem as duas facinhas, muito sagaz Gostosa demais Sabe que o seu perfume deixou basqueado a mente do pai Muito sagaz, diferente do que faz Sabe que o seu perfume tá impregnado no carro do pai Olha o disco Tem mulher Ela é da sua perfume, vou pra sentar Ela é casada demais Tô descontrolado, imaginando essa novinha macetando o meu caralho Descendo de lado, sub no de lado Fica no de quatro e eu tô ficando Tá bolado, desce no de lado Pica a boca que congela a pau, na moral Aí não fala assim pra ela Me juntaria pra te amar, nos seus cabelos me enrolar Mais enrolado que eu já tô nesse momento Tenho um mundão pra aventurar, eu sei seu ascendente amare A nossa foto aumentou meu engajamento Eu tava andando de quebrada, sendo o centro da cidade Quando cê resolveu, dá um salve pelo meu rajim Eu já tenho compromisso, mas posso chegar mais tarde Prefiro ter você assim, bem pertinho de mim Me juntaria pra te amar, nos seus cabelos me enrolar Mais enrolado que eu já tô nesse momento Tenho um mundão pra aventurar, eu sei seu ascendente amare A nossa foto aumentou meu engajamento Eu tava andando de quebrada, sendo o centro da cidade You know, I'm the face of the city, bitch, that's why you mad Eh, 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 uh, bitch, eh, ha, ha Fica a boca que congela a pau, na moral É assim Estou lá na cinta se que o mal me cerca Deus tá comigo, é forte a exa Doce de pata de stack, que mete a cara Magna, tá, não sou nada E não te machem com fundo azul Tira o lacrido, vai ao salu Meus irmãos sem presente, filhos fortão E na foca soma vô Quem sou eu? Sou o brabo que passou e ela escolheu Melhor nunca vai achar e o foda é eu Tá apaixonado Cê quer ver as estrelas no melhor paladar Seu cheiro é pra amboesa, faça se apaixonar Mas depois de seu penteola já bate a prata na garada Bebê, que se acha pros amigos, né? No OnlyFans vários assinam a desejar até Ela se é que nós desnamora, porque nós fica direto Vou ter que passar a visão que ela é só meu pente Se é só um lance, sem romance, um papilheiro É só um lance, sem romance, um papilheiro Entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Ha ha